Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo aqui bem importante aqui e dessa vez vou explicar a vocês como que você faz a justificativa eleitoral, ou seja, justificar seu voto pelo não comparecimento nas urnas eletrônicas aí, beleza? Eu também não fui voltar pessoal por alguns motivos particulares aqui, então vou explicar pra vocês agora passo a passo, tá? O aplicativo é esse aí que tá aparecendo na tela pra vocês e título, tá? Não se preocupe que eu vou deixar ele na descrição do vídeo pra vocês, vou abrir ele aqui. Lembrando que no primeiro acesso vai pedir pra vocês fazerem um cadastro aí, tá? Cadastro esse pessoal que não vai exigir o seu título físico pra colocar nenhum dados dele aqui não, você coloca o seu CPF e vai seguir no passo a passo lá, vai perguntar algumas coisas pessoais de você, você marca a opção que é correta, ok? Então vamos lá. Vou bem direto ao assunto pessoal, aqui eu já tô logado no e-título, o que que você faz? Você vai lá em mais opções lá embaixo, ao lado de notificações, ok? Dê um toque lá, você vai vir nessa opção aqui, ó, justificativa de ausência, tá? Dê um toque nela aqui, pessoal. Aqui, pessoal, vocês vão vir aqui e dar um toque nessa setinha aqui, tá? Pra escolher a opção que o... das últimas eleições, no meu caso é essa daqui da minha cidade aqui, ó, eleições municipais 2020, vou escolher ela aqui, tá? Vou selecionar ela aqui, aqui abaixo aqui eu vou escrever a minha justificativa, ok? E logo abaixo aqui eu coloco meu e-mail, beleza? Depois de justificar sua ausência lá, pessoal, escrevendo lá a sua justificativa, pode ser qualquer coisa, se você tava trabalhando fora, não compareceu por algum motivo de doença, alguma coisa assim, a próxima passo aqui é colocar um documento que comprove o motivo da sua não comparecimento no dia das eleições lá nas urnas eletrônicas, beleza? Então eu vou dar um toque aqui, pode ser uma... Pode ser um atestado médico, enfim, alguma coisa que comprove que você não... que comprove o que você não pôde comparecer nas urnas eletrônicas aí, beleza? Então eu vou colocar aqui o... anexar ele aqui, já tem uma foto aqui do meu comprovante aqui, no meu caso é um atestado médico, vou anexar ele aqui, tá? E concluir lá embaixo. Então é isso, pessoal, aqui eles me deram um código de acompanhamento, tá trampado aí pra vocês aí a data do envio, que tá mostrando pra vocês aí, tô enviando agora que tô gravando esse vídeo, 23 do 11 às 22h35 da noite, a situação tá aberta e agora eles vão analisar os documentos e vão... e vai colocar aqui se aceita ou não no aplicativo aqui, vai aparecer pra minha notificação e no e-mail que eu coloquei lá na hora da solicitação que eu mostrei pra vocês anteriormente a esse passo aqui, tá? Então é isso daí, pessoal. Lembrando que vocês têm até 60 dias pra justificar o voto quando você não comparece no dia das votações e você pode justificar por esse aplicativo que vai estar na descrição de vocês aí, tá? Do vídeo ou indo a uma junta eleitoral aí da sua cidade, tá? Então vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa o like, fiquem com Deus e fui! Tchau, tchau, tchau!